Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Nunca existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Em seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Nunca existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Em seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Boemia Boemia Aqui me tens de regresso E suplicante eu te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou E a minha vida O Boemia O Boemia Voltou novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece Que é a mulher Que floriu meu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu e abraçou-me Dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Seus montes cascatas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vá embora, pois me resta o consulho e alegria E saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Mãe minha Aqui me tens de regresso E suplicante eu te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Boemia, me acompanha o meu violão Boemia, sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão quer voltar Acontece Que a mulher que floriu meu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu e abraçou-me Dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Seus montes cascatas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vá embora, pois me resta o consulho e alegria E saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Música 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 Amém. 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 Deandos Teclados ao vivo. Abre o som do porta-malo e chame as gatas pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-malo e chame as gatas pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando o bonde está tocando todo mundo vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando o bonde está tocando todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo grita Um, 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 um E, 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 e Música Todo final de semana eu vou, vou pra balada Conheço, põe certo da cidade, tá mulherada Mulher bonita, o Brasil tem demais Mulher do tipo, Juliana faz As patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo, bada boa As patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo, bada boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Todo final de semana eu vou, vou pra balada Conheço, põe certo da cidade, tá mulherada Mulher bonita, o Brasil tem demais Mulher do tipo, Juliana faz As patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo, bada boa As patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo, bada boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Que eu bebo Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Ele jamais te amou Você sofreu, você chorou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Meu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te amou Ele não te amou Não soube Não soube Agora está sofrendo por falta de amor Por isso Por isso estou aqui Por isso estou aqui para lhe dar o meu amor Eu não te amou Não soube 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 Por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Neque o seu amor, e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelos beijos seus Negue o seu amor, e o seu carinho Negue o seu amor, e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que o meu pranto é covardia Diga que já não me quer Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada E ainda marcada pelos beijos seus Diga que o meu pranto é covardia E ainda marcada pelos beijos seus Diga que o meu pranto é covardia E ainda marcada pelos beijos seus Diga que o meu pranto é covardia E ainda marcada pelos beijos seus Diga que o meu pranto é covardia E ainda marcada pelos beijos seus Diga que o meu pranto é covardia Você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer Que a noite eu choro De tanta saudade Uou 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 Só saudade, saudade, saudade Uou 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 Só saudade, saudade, saudade Astândia De, ascendia E ainda風 Já planners Pamei Te, ascendia Pamei Leita O Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e beijou-me Com emoção Matando a paixão recolhida Com delírios e felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a glória Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com delírios e felicidade Com delírios e felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é maravilhoso Os teclados Ao vivo Hoje Que a noite está calma E que a minha Esperava por ti Aparecesse afinal Voltar Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje Aparecesse afinal Aparece-se afinal A noite é nossa A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Amém 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 Sem você Minha vida já não tem sentido Meu coração Sente falta dos seus beijos Peço perdão Nas vezes que te fiz chorar Me sinto tão só Estou correndo o perigo Às vezes mesmo sem querer A gente vai e perde a razão Me sinto tão só Meu querer, meu amor Vem pra mim Se ainda existe amor Eu te peço Então vem Vem depressa Sem medo É você Comigo É tão lindo É tão bom Vem depressa Sem medo Sem você Minha vida já não tem sentido Meu coração Sente falta dos seus beijos Peço perdão Peço perdão Eu te peço Eu te peço Então vem Vem depressa Sem medo É você Comigo É tão lindo É tão bom Vem depressa Sem medo Eu te peço Eu te peço Eu te peço Eu te peço Legenda Adriana Zanotto